olá jovens hi guys tem que falar em inglês também que também tem audiência gringa é isso aí e estamos aqui vai começar mais um siege basicamente vou falar o que tiver que ser falado agora e para ficar falando durante o pvp beleza eu fui básico aqui pessoal do híbrido o quanto lá joga de de mago geralmente mais pra si é de ele muda pra pra magro a ríblia para auxiliar na cura e é isso aí velho daqui a barra aqui pra ver os buchos e vamos aguardar é isso aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto